Epa, papapila! A senhora também vai concorrer? Sim. Mas não vai ganhar como me esquenta, não. Você pode ganhar como me esquentão. Ah, eu vou concorrer com a minha voz. Ah, você canta? Então vai cantar pra gente ouvir aqui. Então vou dedicar esse número a minha mães fina que está em casa rezando pela minha vitória. Ai, 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 canta e não chore. Porque com tu canto, vida minha, te alegro os corazones. Chora, chora. Desabafa. Chega também, vai. Vai chorar no inferno.